Andei batendo na marca De um flete talvez de sonhos Baixola forjando rimas Em versos que não componho Abrindo porteiras alheias Pegando gosto a porfiar Parando as noites gavionas Que são maiores que o dia Andei batendo na marca Por conta do beleléu Partindo vestido a santo Voltando pior do que um réu Mas todo rumo tem fim Remarca quando se apeia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia Mas todo rumo tem fim Remarca quando se apeia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia Andei batendo na marca Na solidão das estradas Por corredores vazios Trocando tudo por nada Metendo a culpa na lida Às vezes culpando o amor Que se tá por um fio E a lida não tem valor Andei batendo na marca Andei batendo na marca Sem ter um pingo de muda Dando garupa pra noite Pro dia pedindo ajuda Mas todo rumo tem fim Remarca quando se apeia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia Mas volto por volta e meia Mas todo rumo tem fim Remarca quando se apeia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia 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 O meu cavalo descansa Mas volto por volta e meia Mas volto por volta e meia